Olá pessoal, nós somos os professores da Escola de Música Mais Feliz por Filho. Sou a Gresiana, professora de piano, Priscila, professora de canto, Neto, professora de bateria. E nós temos uma proposta muito legal para vocês hoje. Nós vamos tocar uma música do Credence aqui, bem conhecida na versão original dela. Aí nós vamos fazer ela uma vez normal e depois em dois estilos diferentes. A gente vai explicando aos pouquinhos aí, para mudar o ritmo da música. É isso aí pessoal, e com isso vocês vão entender também, ter uma noção de como é a mudança, né? A de interpretação de acordo com a mudança do ritmo que a gente for colocar. Vamos lá pessoal? Tchau. 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 Isso aí pessoal, agora vocês vão ver uma mudança de estilo, de ritmo, né? Essa ideia aqui vai ser bem legal. Vamos colocar agora um counter, não é isso meninos? Vamos lá? Tchau. 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 Agora a ideia é fazer aí o reabrução que vem lá da Jamaica, não é pessoal? Sim. Vamos lá então? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri